Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog, hein? Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollada épica demais Mas muito boa, por quê? Porque eu vou fingir pro Pock que eu vou queimar ele com água viva Exatamente galera, vocês sabem que eu faço vários vídeos aqui de peixe, né? Com tartaruga, tubarão, lagosta, todas essas coisas E aí, eu falei pro Pock que eu vou trazer água viva pra cá, pra fazer vídeo E ele já tá sabendo disso, né? Ele tá sabendo que eu vou trazer as águas vivas E aí o que que acontece? Eu vou fingir, vou bolar alguma história pra gente entrar na piscina E quando ele entrar na piscina, eu vou vir com o balde de água viva e vou jogar na piscina E aqui estão, né? As águas vivas, olha aqui, ó Elas aqui, né? Obviamente, gente, elas não são de verdade, né velho? Mas elas parecem demais Vou mostrar pra vocês como que é, olha isso Olha isso, mano Juro, você já imaginou o desespero da pessoa tá na piscina e cair três águas vivas ali? Por que que é desesperador? Porque a água viva, ela dá choque, né? E se você toma um choque na piscina, você morre praticamente Porque o choque vai ficar muito grande É como se a piscina inteira tivesse sido eletrificada E aí a gente vai jogar três águas vivas Tem essa daqui Que ela é bem legalzinha também E tem Essa daqui E aí, galera Eu vou jogar na direção dele Vou jogar na direção dele E aí, mano, vamos ver qual vai ser a reação do Pok Lembrando que eu vou criar uma história pra ele entrar na piscina Não vai ser por causa das águas vivas A gente fala que a gente vai gravar um vídeo Sei lá, na piscina, algum desafio, alguma coisa assim E aí eu chego com elas Olha como elas ficam parecidas com a água viva na água Olha isso Olha isso Ó Elas ficam flutuando e com a correnteza da água Elas vão balançando O Pok O que é? Vamos gravar algum desafio na piscina? Fala Ah, vai acendo alguma coisa pra amanhã Amanhã? Pode ser Já tá com o short de piscina? Tô Então acho que eu vou entrar com esse início Vamos lá então Lá estão morrendo de som Hã? Morrendo de som Bom Descei na piscina já Pensa que você não vai entrar lá não, tá assim? Eu vou passar um pouquinho Vou com o short, na verdade Já fez um pochão Já, mas tá Tá mais frit, né? O que é que a gente pode fazer? Sei lá Isso aí Deixa eu pensar Podemos Ah, eu fiz uma vez um vídeo com as meninas de arsulinas que Era quem ficava mais embaixo d'água A gente criou o nome entrava, isso daí talvez seja legal A gente fica mais tempo embaixo d'água? Oi, pode ser? Tá, então vamos começar o vídeo lá dentro Começar lá dentro Começar dentro da piscina Tá bom E o cochão, que ele é? O que? Tira o cochão Tira ele Só vou pegar o negócio lá rapidão Beleza, galera Ele tá entrando pelo jeito Vou chegar com o balde e ele não vai entender nada E aí eu vou começar a falar das águas-vivas Tá gelado? Tá muito gelado Vamos levar o balde lá Tá gelado aí? Vem logo, velho Tá muito gelado Vou gravar isso rápido Tirou o cochão? Já, já tirei já Mano Você lembra que eu peguei E falei de trazer água-viva e tal pra cá? Sei O que é que tem? Você conseguiu? Aham, olha aqui Nossa, que doido Vai gravar aqui de jeito Agora? Não, mas você é louco Não pode ir Deixa eu ver Pera, deixa eu ver O que é isso? Aguí, velho Tá, tô lá Cala dentro Mas você tá ligado Pra gravar a gente aqui dentro da piscina Por quê? Porque se esse bicho gostar Não sei se você morre Você não vai ser louco Qual o negócio lá da piscina com nitrogênio? O que? O que é isso? Sério, mano? Olha aqui Ah, piscina com nitrogênio Você entrou nela Não podia ter entrado Eu não sou doido não Você é louco, velho Você é louco Meu Deus Nossa Mano, você é burro O que? Você é louco, velho Se você é burro Você conseguiu morro Nossa Mano, olha isso Olha o que você fez Olha elas boiando ali, mano Olha, que louco Você é louco, meu Você é louco, juro Não sabe que não pode entrar Deixa eu pegar uma delas Posso que eu tô sem ar Deixa eu pegar uma delas Sai Sai Sai, porra Sai, porra Vem aqui ver elas Vem aqui ver elas Vamos pegar, vamos pegar Vem aqui ver Ó, tem uma ali na água Calma, tô passando mal Tô sem ar, velho Você nem tomou choque, velho Correr Que susto Tá, vem aqui ver Vem aqui, rap Não vou, não vou, não vou Vem aqui Nossa, velho Eu juro pra você Eu suspeito muito Morreu de medo? Não O pai morri foi de infarto Longe Vem ver Ó Sai, sai fora Sai fora Não, não, não Para Cê é louco Olha ali, Jonathan É de brinquedo Vai se ferrar, velho Vai se ferrar Nossa, mano Gelou aí, velho Tô passando mal aqui, velho Meu coração Tá doendo Juro Meu Deus Aqui, poca É nada mais Nada menos Vamos aqui Uma brincadeira Você é idiota, né, velho Tá com medo ainda? Não Sai Olha isso, mano Esse negócio que encosta Eu não sei Você morre na hora Esse negócio Dá medo Se eu fosse Desmaiava, velho Nossa Desmaiava Morre, então É melhor tentar fugir Eu, pelo menos, seria sobrevivido Nossa Meu Deus do céu Meu coração tá disparado até agora Eu juro Isso é pela placa Se você Ah, é mesmo? Se você não devolver a placa Tô falando aqui no vídeo Se ele não devolver a minha placa Eu vou cada vez pior Daqui a pouco vai ser uma de verdade E vou jogar E aí você vai ver o que é ruim Você tá entendendo? Beleza, Rezende Essa placa não vai sobreviver, então E você não vai sobreviver Não, tem nada a ver, não Eu morro, mas a placa vai junto Olha aqui, ó Três, galera Três De brinquedo Isso aqui eu comprei em loja de pescaria, né Quanto custa isso? Quarenta reais que eu dou Jesus É, sério, velho Muito real Por que você não comprou uns McDonald's pra mim? Eu ia ficar feliz Por quê? Eu queria te trocar Ah, legal Bom, galera Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Se esse vídeo tiver 100 mil joinhas Eu vou trolar ele com água-viva de verdade, mano Tô falando sério 100 mil joinhas Água-viva De verdade Pra ele largar a mão de ser bobo E me devolver a minha placa 100 mil joinhas Demorou? Se inscreve aí no canal Clica aí pra se inscrever Tamo juntas É nóis demais Valeu, falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto